Mais uma dica de ouro da Sigma, básico de fotografia em 10 minutos ou menos. Na dica de hoje, vamos passar em poucos minutos o que os treinamentos tradicionais levam meses para te ensinar. Vamos falar e entender de uma vez por todas o triângulo de exposição. O primeiro componente do triângulo de exposição é o ISO. O conceito vem lá do cinema. ISO ou ganho, no caso das camcorders. A ISO ou ganho tem a ver com a sensibilidade do sensor da câmera. Quanto maior o número, mais sensível a luz. Menor o número, menos sensível. Exatamente o mesmo se aplica às câmeras de vídeo. Quanto maior o ganho, mais luz. A recomendação é manter a ISO ou o ganho sempre no menor valor possível, pois altos valores de ISO ou ganho geram granulação. O segundo componente é a abertura. E a abertura nada mais é que um buraco na frente da lente, produzido por um conjunto de lâminas que alteram o tamanho dessa abertura, deixando passar mais ou menos luz. E aqui uma informação que costuma confundir um pouco, porque quanto menor o número, maior é a abertura e mais luz entrará. Do mesmo modo, quanto maior o número, menor é a abertura e, consequentemente, menos luz. Esses números de abertura são conhecidos como f-stops e cada lente possui um determinado range de f-stops. Por exemplo, a XA11 vai de 1.8 até a f-16, sua menor abertura. A abertura é importante porque ela controla o que chamamos de profundidade de campo, que significa, simplesmente, o quanto em foco está atrás e na frente do objeto que se está gravando. Aqui a regra é, quanto menor o f-stop, menor a profundidade de campo. Isso porque menor f-stop entra muito mais luz e favorece o desfoque. Já quanto maior o número f-stop, menor a quantidade de luz e menor o desfoque, aumentando a área em foco da imagem. O terceiro componente é o shutter speed. É como se fosse uma persiana, controlando o tempo que a luz vai passar. Esse tempo de exposição é medido, geralmente, em segundos, sendo esse tempo o número de segundos que o shutter fica aberto. Vamos ver suas consequências. Temos, por exemplo, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Quanto maior o denominador, mais rápida a exposição. Em câmeras de vídeo, costumamos deixar o shutter configurado, normalmente, para duas vezes o valor do frame rate. Ou seja, gravando a 30 quadros por segundo, deixamos o shutter 1 por 60. Observe que, se alterarmos para 1 por 30, a quantidade de luz será ainda maior. O shutter também controla o motion blur, que é quanto um elemento em movimento está nítido. Um shutter 1 por 30 deixa entrar muito mais luz do que 1 por 250. Porém, os movimentos de 1 por 30 tenderão a ficar mais borrados. Logo, para esportes, o shutter precisa ser o mais rápido possível. 1 por 250, 1 por 500 e assim por diante. Quanto maior esse denominador, mais rápida é a exposição e mais nítido será o movimento. Resumindo, a primeira configuração, ISO ou ganho, deixamos no menor valor possível. Segundo, a abertura. Olhamos para o objeto e vemos o quanto de profundidade de campo desejamos ter. Por exemplo, diminuir o shutter speed até verificar o quanto de motion blur é desejável na minha exposição. Segunda coisa, mexer na abertura. Diminuir o número f-stop para aumentar luz e observar até quanto estamos em foco. A última coisa a se fazer é aumentar ISO ou ganho. Um segundo cenário. Quando olhamos para o objeto e observamos que está muito claro, a primeira coisa a fazer é mudar a ISO. Diminua a ISO ou ganho. Se eu alterei ISO e ainda está muito claro, a segunda coisa a alterar é o shutter. E a última coisa a abertura nesse caso. Espero que tenha ajudado. Essa foi a dica de ouro de hoje da Sigma, triângulo de exposição.